Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotasca de Cripto Coisas Nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho hoje para vocês o Kiko e o Fobrocas. Ora, boas noites. Não vi a coisa, em direção. Mais ou menos, é só para patrones. Se vocês quiserem ser patrones, já sabem, entrem no nosso telegrama e descobram. Até agora ainda ninguém pagou nada. É só... Está tudo bem? Paga enfiado. Está tudo enfiado. Está tudo enfiado, já. Está tudo, tudo bem. Eu, por acaso, posso aqui dar um insight. Andei a ver uns plugins para meter no nosso extraordinário website, para integrar com o App3. Já existe, senas, para o WordPress. Nice. Para, se quiseres associar carteiras e depois permitir só a certas carteiras entrar em certos posts. Não sei se é por aí que vamos ou não, mas já existe, o que é engraçado. Ok. E para entender tokens? Isso não é preciso. Aquilo integras o... O nosso site é um blog em WordPress. Basicamente, integras o tal plugin. Aquilo depois conectas com o Metamask. E, pá, dá para, tipo, meteres artigos pagos ou simplesmente, pá, dar acesso a certas carteiras para acessar a certos sítios. Foi o que eu acabei de dizer, pronto. Sim, sim. E, pá, essa semaninha foi fixe. Está a ser boa. Está a ser boa. Fizeram muitas atividades. Criptoatividades. Diz lá que eu gosto de ouvir. Criptoatividades. A gente aqui faz criptocenas. Criptocenas. Pá, sim. Algumas, algumas, mas, pá, bastante. Por acaso, esta semana até foi tentar ser bastante criptoativa, digamos assim. Criptoativa. Antes criptoativa que radioactiva. Pá, queres-nos falar das tuas atividades na Real Fever? Parece que há novidades. Criptoatividades. Sim, pá. Esta semana até trabalhar nisso, portanto, aproveitamos. Exato. Tive, pá, tivemos, lançámos agora o perfil, o profile, e vamos lançar também em breve o Dropbook. Já lançámos há algum tempo os badges, ou seja, há vídeos que têm badges, tipo de ser um golo especial, de, pá, imensos badges diferentes. E, pá, vamos também com este perfil e com o Dropbook, basicamente, as pessoas que conseguem ter perfis de colecionador, que é fixe, podem mesmo colecionar. E, pá, e há de ser lançado, pá, quando eu digo em breve, é nos próximos um, dois meses, talvez. Mas, pronto, mas o perfil já está ativo, já podem criar o vosso username. O que é que é o profile e como é que funciona? O profile é muito simples, é conectam-se com a vossa carteira e depois podem criar um username, basicamente, que é para ficar mais bonito, basicamente, do que terem lá o vosso endereço. E ficam com o username para vocês, basicamente. É isso. Mas não é nada disso, é blockchain, atenção. Claro. E o... Dentro do ecossistema do vosso. Exato, exatamente. Sim, é a backup dentro do site. Os username conseguem, os utilizadores, quando conseguem se ver uns aos outros? Neste momento, não. Neste momento, consegues, consegues ver, tipo, através da blockchain, consegues sempre ver o que é que está a comprar e a vender, ou etc. Mas, não, neste momento ainda não. E nós estamos a fazer com que tu possas ter, obviamente, os perfis são públicos, mas se as pessoas quiserem, podem pôr o perfil privado. E não ter perfil, basicamente, porque, repara, isto influencia várias coisas, que é, tu vais poder fazer bundles, ou seja, ofertas em pacotes, estás a ver com... Se tu queres oferecer uma coleção, vais poder fazê-lo. Se quiseres oferecer vários NFTs ao mesmo tempo, podes fazê-lo. Ou se quiseres fazer ofertas também a malta, tipo OpenSea, pronto, basicamente. Nesse aspecto vai ser bastante semelhante a OpenSea, ou seja, o tipo de ofertas que podes fazer. Não é só singular, ou seja, vender um NFT, podes vender várias ao mesmo tempo. Ou podes mesmo fazer ofertas NFTs que não estão à venda. Mas pronto, mas isso obviamente que, pá, é importante haver a diferenciação de perfis privados e públicos, porque há pessoas que podem não querer mesmo receber ofertas, basicamente. Mas pronto, mas por agora é público, porque ainda não temos isso lançado. Sim, ofertas estás a falar, por exemplo, de eu querer um NFT em específico, vou à procura dele e ofereço qualquer coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. E o contrário, já agora, se eu quiser um NFT, não, basicamente é o que estás a dizer. Não, mas se eu quiser comprar um NFT, simplesmente ponho uma ordem e dizer que ofereço X para um NFT, isso é possível? Ou vai ser possível? Por acaso ainda não, já pensámos nisso, mas ainda não existe nesse aspecto, estás a ver, que é que funcionaria exatamente ao contrário. Mas, pá, acho que não, eu não penso que nenhum market place seja preparado nesse aspecto, porque isso é realmente, é interessante, era um mecanismo interessante. Pá, mas pronto, mas, pá, há muitos problemas porque, repara, tu ias-te fazer uma oferta no preço do token, que é muito variável, etc. Pá, é muito complexo. Também acontece para o caso do vendedor da NFT, mas é mais fácil de gerir. Sim, 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 mas é, a partir dá um bocadinho mais fácil de gerir, porque tu és o dono do asset, estás a ver, pronto. Quem não é, pá, está a fazer uma oferta, tem uma coisa que não sabe o que é, nem que tipo de tier, nem, pá, não sei, é mais complexo, percebes? Eu acho que é mais complexo. Ok, estou a perceber, é no sentido que o NFT é mesmo uma coisa única. Eu estou a pensar na questão dos vídeos, tu, por exemplo, tens um vídeo que são, ou seja, um NFT, o NFT é único, mas tu tens, por exemplo, um vídeo que representa 500 NFTs. Tu não podes, por exemplo, querer dizer, faria-me sentido, por exemplo, dizeres, eu quero comprar um NFT deste vídeo, seja ele qual for. Não, não, já percebi, mas tu consegues fazer isso, tipo, ainda não consegues escolher, aliás, tu nos filtros do Marketplace consegues escolher, já consegues fazer isso, basicamente, que é, pá, eu fiquei a comprar este ou aquele, pronto. Pá, e podes escolher individual, podes fazer isso, tu estás a dizer, basicamente, que é, vai melhorar a experiência, no sentido de que tu vais ter uma lista de, o mesmo jogador, estás a ver, por exemplo, o jogador Açã, ou o Pep, por wherever que seja, Ronaldo, aparecem todos os NFTs, tu vai escolher-lhes o tier, por exemplo, o comum, aparecem todos, que há desse, desse vídeo específico, basicamente, estás a dizer, do jogador X, mas daquele vídeo, daquele golo, pronto, e depois aparecem todos os que há desse golo, e tu escolhes o mais barato, ou o serial number que quiseres, etc. Tu consegues fazer isso hoje, ou que dá-te mais trabalho, ainda não é tão, visualmente não é tão fácil. É, sim, 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 mas pronto. Pá, outra coisa que nós estamos, pá, que, mas isso, outra coisa que nós tivemos agora a fazer mais, que é mais agora para breve, é mais, lançamento de novas staking pools, vamos lançar amanhã, e para a semana também, vamos lançando agora duas por semana, basicamente, é tipo o staking fest. Chama-se staking fest, é tipo um festival, carnival é, e pronto, e para o pessoal fazer staking, se quiser. E pronto, e pá, as pools têm diferentes restrições, são diferentes, há umas que são fixas, as outras flexíveis, ou seja, que têm fees, há outras que precisas de XNFTs para entrar, vão haver pools que só vais entrar com uma whitelist, vão, sei lá, vão haver pools para tudo e mais alguma coisa, basicamente. Para todo o tipo de pessoa e para todo o tipo de preferência de risco, basicamente, que eu acho que é o mais importante. Bom. É pá, e mais para o futuro, também estamos já a desenvolver, ou eu estou com a equipe, obviamente, a desenvolver já contratos que têm a ver com, pá, mais com a gamificação dos NFTs, ou seja, conseguir juntar e fundir NFTs, por exemplo, e criar novas categorias. Então, pá, mas pronto, isso ainda vai ser bastante mais para a frente, diria, não contava com isso nos próximos seis meses. Mas, mas pronto, mas já estamos a desenhar como é que isso vai funcionar, estamos a desenhar o tipo de challenges que vai haver, o que, quanto é XP que as pessoas recebem por colecionar X itens, basicamente, no drop book, ou seja, tudo, e isso vai sair relativamente em breve, eu diria, no primeiro trimestre. Portanto, pá, vai haver muita coisa nova agora. Quando tu falas em fundo de ir NFTs, seria que é tipo pegarem dois NFTs, juntar e sair um terceiro? Não tem nada a ver? Não, imagina, vamos pegar no exemplo que estava a dizer há bocado, há, imagina, há 5 mil cópias do Assam, pronto, que é um vídeo comum, um jogador comum, um gol comum, e há 5 mil cópias desse. O que tu, pá, este é um exemplo que eu vou dar atenção nos números que eu vou agora dizer, não passa o fim disso. Exatamente, pronto, junto aos dois que saem, não é bem um raro, os tiers que nascem, pá, provavelmente vão ser tiers diferentes, mas é um tier diferente, é tipo, é um fused NFT, é um tier diferente, novo, não é, não liga a nenhum, é um comum fused, mas é novo, é melhor do que o anterior porque é mais raro a partida, estás a ver, ou seja, mas pronto, e a partida não vai ser 2-1, ou seja, estes rácios vão ser um bocadinho diferentes, mas pronto, mas é um rácio de X que tens de queimar para receber uma coisa nova. O objetivo aí é mesmo queimar, não é? É, é, é queimar para deixarem de ser 5 mil, passarem só a ser, irem-se tornando raros. Exatamente, exatamente, é literalmente ir-se tornando cada vez mais raro. E atenção, porque estas novas versões dos fios, é o mesmo vídeo, atenção só que é um vídeo com uma imagem diferente à volta dele, o gol é o mesmo, só que, tipo, o aspecto dele vai ser diferente, há a ter outros efeitos, outras coisas, mas pronto, mas o vídeo em si é o mesmo, o que vai haver menos é a quantidade e o aspecto, basicamente, é a maior diferenciação. E, obviamente, não é só isso, é porque, depois, estes NFTs raros, ou estes NFTs, desculpa, raros, mais fundidos, até só que eu disse, fundidos, só para sublinhar, não vai o Kiko perceber mal. Está em Espanha, então, ou está no Berlim, ou está a viajar pelo mundo, pode não perceber o que eu estou a dizer. E, portanto, pá, esses novos NFTs também te vão dar acesso, por exemplo, a uma whitelist, uma staking pool, que só podes aceder se tivessem estes tipos de NFTs. Pá, coisas existentes, ou seja, por exemplo, no jogo que nós vamos lançar, também é outra coisa, pá, que já está bastante mais devolvido do que eu estaria à espera para este período, porque cá está muito fixo. Pá, já estamos a testar uma versão interna, pá, e o jogo está a ficar giro. Pá, também vai, ou seja, vão ter mais ataque, mais defesa, etc., vão ter melhores status, basicamente, e ganhas mais XP por isso, pá, ou seja, vai haver um conjunto utilizado para estes novos PFTs que são fundidos, basicamente. Para os outros também, mas esta nova categoria, tipo, ganha, é mais rara e ganha mais pontos, etc., etc. Ok. Parece-me bem. Mas só podes juntar dois. Não, não, podes juntar, tipo, ainda não temos o número, mas... Sim, mas no limite... É um número fechado, é um número fechado. Alguém podia comprar os 5 mil e juntá-los todos num. Exato. Então, é algo raro, é. Nem, nem, repara, o mecanismo nem é nesse, porque a partir dos níveis estão fechados, ou seja, imagina, do nível fundido que não há, pronto, dos que estão agora para o nível 1, tipo, é um número fechado, ou seja, tu precisas de, imagina, 50, estás a ver? Precisas sempre de um número fechado, nós é que definimos qual é que é o número, estás a ver? Não é? Já, já. Pronto, mas pronto, tu podes é, se tu fores o dono desses todos, podes criar todos, tipo, imagina, vamos supor que era 2 por 1, só para facilitar contas. Tinhas 5 mil, passavas de 2 mil e 500, pronto, eras do dono de 2 mil e 500 fundidos, pronto, tipo, no nível 1. E depois vais poder voltar a fundir os que estão fundidos? Exato, sim, a ideia à partida vai ser essa. Pá, não está fechado, nada disso que eu estou dizendo está fechado, mas a partida é a ideia. Sim, 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 mas estou a supor. Eu estou a me lembrar, o NoCS também funciona mais ou menos assim, com os skins, e eu das vezes que fiz isso nunca ganhei nada de jeito, pá. Pá, pois, isto aqui, repara, o que as pessoas vão ganhar certamente é um NFT com atributos melhores para o jogo, o NFT que dá acesso a pulos diferentes, agora, se ele é mais valorizado ou não, depende do mercado, isso aí, obviamente, nós não podemos dizer se vai ter mais valor ou não, depende do que é que o mercado decidir. Normalmente utilizas isso, é quando já tens NFTs repetidos e já não precisas dos repetidos. Pois, exatamente, exatamente, e como nós temos muitos comuns, exatamente, como nós temos muitos comuns, ou seja, níveis baixos há uma quantidade grande, pá, até um mecanismo interessante porque há muita gente, eu, por exemplo, eu tenho a maior parte do que eu tenho é comuns e specials, ou seja, pá, a partir do momento que há fusões eu vou aproveitar isso ao máximo, não é? Porque, pá, quero que o que eu tenho seja mais raro ainda, pá, e eu acho que há muita gente que vai pensar desta forma, diria. Aliás, tu até podes ter uma coisa interessante que é, há que eu tiro, pá, isto é interessante porque muda muito a teoria dos jogos por trás deste mecanismo, porque tu há de ter pontos se calhar interessantes em que as cartas, há menos cartas originais, há mais cartas fundidas do que a original. Qual é que vai ter mais valor? Pá, ninguém sabe, não é? Se calhar a que era comum passa a ser tão rara porque já foram todas fundidas e de repente há um gajo que tem a última carta, ou as últimas 10 cartas, por exemplo. Sim, sim, sim. São super valiosas, não sei, não faço ideia. Isso, pronto, depois é o mercado que tecido. Exatamente, depois é o mercado que tecido, mas sim, isso é mais ou menos como as cartas antigos, eram tão comuns que não tinham valor nenhum, entretanto desapareceram todos. Isso, é isso mesmo, Alma, não é? E aquele que fica é um clássico. É, é o que fica é um clássico, exatamente. Pá, e o que eu gosto é de criar entropia, no fundo, o meu objetivo aqui, em termos de contratos, é criar o máximo de entropia possível. Entropia que é, no bom sentido, é, pá, mais possibilidades de ganhar de formas diferentes e eu próprio, acho que vai ser difícil, chegamos a um ponto em que nós conseguimos prever tudo, porque é, vão ver com tantos produtos diferentes a interagir, pá, que vai ser difícil prever o que é que é possível fazer de tudo, estás a ver? Eu diria, pelo menos isso é o meu objetivo, acho que é o meu objetivo. Pá, novidades, avante, esperemos para ver as próximas novidades a real favor. Boa noite, Sorriclos. Boa noite, boa noite, meus caros. Boa noite. Entra aqui, nem diz boa noite às pessoas, nem nada. É uma noite muito complicada. Muito complicada, estás com uma boa escolita, estás? Pois estou, estou no final. A tua semana foi fixe? Fizeste muitas cripto-atividades? Ainda estamos na parte das cripto-atividades. Nossa, fiz, então dia 2 ainda não parei e não fiz nada do que precisava. Ainda tens uma hora e meia, ricas, pá. Pois tenho, uma hora e meia para chegar a casa e ir dormir. Exato, e essa hora é requisitada para o cripto-café, que é a tua atividade hoje. Hoje. Exato. É por isso que a gente paga. Exato. E tu, Kiko, fizeste alguma coisa esta semana? Cripto-atividades? Muito pouco, muito pouco. É pá, eu tenho a dizer, na conversa do telemóvel que eu arranjei com o cripto, que já consegui instalar um Prune Node de XGMR nele e está a funcionar. O que é que eu faço com aquilo a mangalo? O que é que é por míro? Tenho um Node de Monero no telemóvel. O que é que eu faço com isso? Nada de especial, mas pronto, tenho. É possível. Mas tenho, exatamente. A experiência funciona. E está em sync com a rede? Está, está, está. Ele consegue manter-se sincronizado. Ok, ok. Olha, por falar em 5, quando eu pus o meu Node de Cardano a sincronizar, ainda não acabou, Jesus. Pai, mas isso também, também, também parei a mãe. A mãe não. Não, aquilo estava nos 96.8% há, sei lá, há quanto tempo. Jesus, demora tanto. Mas é assim, é sempre tão difícil sincronizar o Node de Cardano. Não devia ser, não é? Mas pronto, é o quê? Não, já que tu acostumas-te ter a correr. Pá, sempre, sempre só de Bitcoin, diria. Só de Bitcoin, ok. Assim, os outros veem de vez em quando quando me lembro. Para de atualizar ou de ligar. Só ligar para sincronizar. Exatamente. É bem. Para ver se as minhas moedas ainda não me merecido. Tu usas os nós para aceder às moedas. Muito bem. Epá, não, não é. Aquilo não é um wallet, é uma wallet, no fundo, mas que é um Node também, portanto, se é. Basicamente é as duas coisas. Epá, visto que usas os nós para aceder às tuas carteiras, suponho que não foste apanhado no hack da Crypto.com esta semana. Não, por acaso não fui apanhado no hack. Por acaso tem lá fundos, mas é muito pouco. Não, olha, nem fui verificar. A minha preocupação foi tão grande, tem que notar tantos fundos que nem fui verificar se tinha sido hackeado os meus dedos para o escolar-tec. Então, vai lá direto. Vai lá direto, só para a gente ver a tua cara e ficar aí. Só para reinstalar. O reinstalar app, só para tu ver, já nem tinha instalado. Vai ter é que fazer o link. Ai, que seca. Está bem. Ai, ainda que eu tenho isso. É que eu posso ter isso no outro tempo. A Crypto.com foi hackeada esta semana. Parece que algum hacker ou grupo arranjou forma de entrar na conta das pessoas a passar por cima da autentificação. E ao que parece foram roubados 444 bitcoins e 4600 ethereons. É dinheiro. Já não a circular aí pelos mixers. A Crypto.com, pelos vistos, tem seguro. A partir de tão de volta que vai ser todo ressarcido. Acho que disse bem. Ressarcido. Ressarcido. Obrigado, Riquelos. Mas, pronto, é mais um hack de exchange. Já não se via um hack assim há algum tempo. Embora não tenham sido valores absurdos. Mas, supostamente, eles até disseram que as moedas dos utilizadores estavam seguras. Ou seja, estão a interiar a dizer que foram fundos deles que foram roubados. Pelo que a notícia dizia foi que eles entravam nas carteiras do cliente e tiravam os fundos ao cliente. Certo. Estou só a dizer o que é que os tweets deles diziam. Sim, opa. Quanto há de exchange, é deles, não é? Não é? Tente-o utilizar. Sim, mas, enfim, eles gostam de dizer os fundos segregados dos da empresa. Pronto, é um bocado por aí. Sim, sim, sim. Devem ter um hot wallet e tal. Mas, opa, acontece. E até podia ter sido pior, não é? Sim. Não sei quanto tempo que falaram. Há sempre um há-quisito, não é? Tipo, nos bullruns já estava a faltar. Uma exchange. Sim. O Fobrocas pela cara dele perdeu tudo. Perdeu tudo. Cante nada. Pai, não, estou a tentar, estou a tentar perceber que me manda com uma registreira que eu estou ou não, como que já não me manda, nem sei, só para tu ver. Ora bem. Eles têm uma… Eles não estão seguros. Porque eu não entendo. Eles têm um seguro de 370 milhões, penso. A partir dos fundos estão seguros. Mas, pronto, isto é… Já vejo isso. Há pessoal por aí a dizer que isto é uma prova, ou seja, visto que os clientes não foram afetados, que é uma prova que a Crypto.com é segura. Mas eu diria que não prova grande coisa. Se calhar se o ACO fosse mais grave, não sei se teriam assim tão seguros. Teriam seguros até aos 370 milhões. Não sei quanto é que eles têm em fundos os clientes. Pai, parece que eu não sei. São uma exchange grande. A Crypto.com tem estado a crescer a uma velocidade estúpida. Ah, está a publicidade de todo lado agora. Incrível. Pai, melhoras para eles e que não vão dizer que a gente estão tão depressa. Vai correr bem, vai correr bem. Vocês vão safar. Sim, sim, sim. Basta fazer aí uma DAO, que é para resolver a coisa. Isso é para fazer a vida perfeita. Ou fazem como a Bitfinex, fazem um token qualquer, tipo o Leo, não sei o que, ou aquele token da Bitfinex. A Bitfinex, o Leo acho que é o Leo, o Leo é o token da Bitfinex. Da Tether, whatever, é a mesma coisa. É da Bitfinex. Não é? Não foi o token que eles criaram depois de ser aqueados? Não, acho que não. Acho que é separado. Eles quando foram aqueados criaram um token para dar alguma coisa aos clientes e depois foram comprando o token até devolver o A por completo aos clientes com os lucros do negócio. Ok. O Leo é um token que eles têm, que também assenta mais ou menos na mesma ideia, que é, eles fizeram, diria que fizeram uma ICO, já não me lembro. Eu, por acaso, tenho dado um Leo. É. E o objetivo da moeda é que eles, de X em X tempo, não sei se é semanal, se é mensal, pegam no lucro que tiveram, em parte o lucro, não sei dizer ao certo quanto é que é, mas deve ser para aí 15, 20% do lucro e compram os leus para queimar, de forma a que a moeda vá subindo de valor. Por acaso, tenho acompanhado, pá, sobe devagarinho, mas tem subido, tem-se demonstrado um investimento em relação a euros que, opá, não ficas milionário, mas vai subindo aos bocadinhos. É interessante. Sim, sim, sim. Pá, e estava a falar de Daos, o Furo Brocas queria aqui dizer alguma coisa sobre Daos. Pois é verdade, por acaso, aconteceu por acaso uma cena épica com Daos esta semana, que foi a Spice DAO, que é, basicamente é a DAO responsável pelo, pelo index Sci-Fi e pelo index GBI, que são dois indexes, pá, de cripto, o GBI acho que é, se eu não, pá, se a memória não me falha, é de DeFi, e o Sci-Fi é tipo, é vários projetos diferentes, mas aquilo vai estar sempre a ser irrevalenciado e vão mudando por isso, pá, não sei que tokens é que é o argumento. Diz, diz? Aí vão trocando os tokens, ok. É, é um index, basicamente, e aquilo vai trocando a... É um SP500, sabe assim? Exato, é um, exatamente, exatamente, é uma espécie de SP500. E tu podes comprar desse index, tipo o Grayscale? Sim, sim, compras, compras tipo, compras tipo, pá, acho que estão associadas, compras o base, um token que representa aquela estelatão, basicamente. E, pá, e pronto, e essa DAO que tem um token que é o... Aliás, tem vários, mas pronto, mas o token da DAO é o SPICE DAO, o SPICE, e eles, até pelo nome, dá para perceber, pá, quem conhece minimamente o Dune, dá para perceber quem fez isto, pá, claramente tem uma paixão qualquer por o Dune, não é? Porque o SPICE é, literalmente, era a moeda de troca dos filmes do Dune. E, pá, eles compraram um livro do Dune que não tinha sido publicado, a achar que iam ter os direitos para poder comercializar o conteúdo do livro, pá, o que não é verdade, basicamente. E desperdiçaram cerca de 3 milhões, não é, achou? Isso? É, 3 milhões de um livro que não lhes dá direito a nada. Sim, basicamente é isso. Pensavam que ao comprar o livro tinham direito para comercializar algum IP que tivesse lá dentro, alguma coisa que tivessem criar, e, pá, e não é assim, basicamente. Pá, isso é absolutamente fascinante, porque, pá, mostra que as DAOs às vezes são, tipo, pá, tomam decisões absolutamente estúpidas, que não fazem sentido. Sim, 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 sem dúvida. E há uma falta, repara, uma empresa normal se calhar poderia tentar contratar um gajo de legal para tentar perceber se valia sentido, não é? Não se limitaria a fazer uma BID. Pá, à partida, por se calhar fazia, mas pronto. Mas há aqui alguns processos que se calhar precisam de uma DAO por cima de incorporar melhor, nem temos tomado a decisão, porque, pá, há muitas decisões, tipo esta, que não são especialidade de ninguém que incorporar a DAO e que se tomam na mesma e que, pois, é pá, ainda deu uma arrancada e são só 3 milhões. E isso é outro problema, porque quando o dinheiro não é nosso é muito fácil nós também gastarmos. Isso é uma coisa que às vezes nós podemos esquecer, que atrás de uma DAO estão pessoas e as pessoas, quando o dinheiro não é delas, pá, é mais fácil gastar o que não é meu do que é meu, não é? Não saiu do pelo, não me custou tanto, pá, deram-me, portanto, pá, a partir do meu decision making está mais enviesado para ter mais risco. Isso é importante, portanto, temos cuidado. Pá, eu, as DAOs ainda, ainda fica um bocado, pá, há, certamente, deve existir DAOs que com a funcionalidade fazem sentido. Mas muitas das DAOs, acho que, pá, o funcionamento não vai ser assim tão perfeito como... Pá, eu acho que nós temos que pensar, repara, nós, as notícias nós vamos ver de DAOs, a partir da maior parte de elas vão ser negativas. Porque existem, tipo, quase todos os projetos têm alguma forma de governância. E, portanto, tipo, por isso é que eu digo que qualquer um de nós, se for ao Snapchat, por exemplo, ou ao outro site que é on-chain, ou seja, pá, de ver votos, o que é que está acontecendo em termos de votos, pá, a quantidade de projetos que há, tipo, com votos ativos e a acontecer todas as semanas é ridículo, é imenso. Ou seja, e são... e muitos desses votos são alterações, são incorporações de novas features, etc. Pá, e não ouvimos, assim, tantos X DAOs, portanto, no geral eu digo que até as DAOs até que funcionam relativamente bem, porque, pá, a maior parte delas não podem não ser, tipo, repara, porque há vários tipos de descentralização, blá blá, eu percebo isso tudo, mas o que existe em termos, pelo menos numa base mais de votação, de eu tenho tokens e posso participar em alguma coisa, pá, isso acontece quase diariamente. Pá, e eu acho que isso, pelo menos nesse ponto, é uma vitória. Agora, ainda falta muito, pá, 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 sei lá, para conseguirmos ver uma DAO como uma empresa, quase, não como uma empresa, mas como uma organização de pessoas que, pá, que tem fins, pá, é que funciona, com comissões e golos, blá, etc. Mas a Sushi, por exemplo, tem a DAO, há tantos, a Uniswap e funciona, não é? Eu diria que a DAO funciona, se tiveres um, pá, a partir do projeto, começa bastante centralizado por uma entidade que faz as decisões. Pá, eu diria que se for, se a entidade, tipo, fizer uma votação e disser, ok, decidam entre isto e isto, e a comunidade decide-se pela melhor de duas opções, ou duas ou mais, pá, ok, continuas a ter uma visão para o projeto. Agora, se a DAO tentar ser autossuficiente e, em último caso, decidir que, decidir aprovar alguma coisa que vá contra os interesses dessa tal entidade que está a desenvolver o projeto, em último caso, em último caso, pode matar o projeto, que ela deixa de ser desenvolvido. Mas eu acho que nós não podemos pensar numa DAO como uma entidade, eu acho que eu errei-se, é que os interesses são das pessoas que se fazem parte da DAO, e como em todas as DAOs, inclusive a Bitcoin, os interesses dos próprios participantes, às vezes, são conflituosos, ou seja, eu entrei dois políticos, são mistos, portanto, isso é suposto de acontecer, não é? Em qualquer tipo de organização. Numa organização normal, isso não interessa tanto porque há um gajo que decide, pá, há uma borde que decide, portanto, pá, o balanço é de muito menor pessoas. Mas vamos pensar numa DAO que tu precisas, tipo a Unisop, tu precisas de um threshold gigante de tokens para votar, de um milhão de tokens, pronto, só para dizer um número ridículo. Pá, se calhar há, pá, aí 20 pessoas que participam, e nesse aspecto acaba por ser uma, uma, não é difícil chegar a um consenso, a verdade é esta, não é igual, porque não estás frente a frente à partida, mas em termos de votos não é difícil chegar a um consenso, a verdade é esta. Pá, portanto, eu acho que nesse, eu acho que dificilmente, repara, há sempre casos em que isso vai acontecer, mas dificilmente, na generalidade dos casos, isso vai acontecer. Eu acho que normalmente os interesses são alinhados, porque um gajo que gastou dinheiro em adquirir um token, pá, não vai ter a partida de interesse em fundar o projeto, ele pode pensar que está a fazer uma coisa boa e que ele sei mal, pá, mas isso aí é o que é, são tomadas de decisão e é a vida, diria-me. Mas imagina este caso, dois projetos idéticos em que um projeto compra o DAO do outro para o mandar abaixo. Pá, pode acontecer, mas quando tu dizes comprar o DAO é o quê? Comprar os tokens? Comprar os tokens para ter o poder de voto. Pronto, mas se eles comprarem os tokens, eles têm os tokens do lado deles, alguém perdeu esses tokens, perdeu esse poder de voto. Pá, ok. Tem uma recompensa que é a financeira, não é? Sim, mas posso já falar de um projeto que tem fundos quase ilimitados, imagina uma Google a tentar mandar abaixo a empresa da esquina. Certo, mas aí, 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 as razões de fazer isso é que tu tens benefício nenhum, se for se calhar com tokens, ao menos tente comprar os tokens num mercado e pronto, e pelo menos tu tens um lucro direto, tu deves ter uma porcentagem grande dos tokens, não é? Sendo o fundador da DAO ou whatever, alguém da DAO deve ter uma porcentagem grande, ou relevante, vá, mais de 10%, pronto, pá, alguma coisa. Portanto, tu vais ter um benefício direto, não é? Nesse aspecto até acho que é um bocadinho mais transparente que, pá, e reparei, esta transparência às vezes vai ser má, por exemplo, aquela DAO que tentou concorrer para a Constituição. Pá, eles anunciaram a vida deles publicamente. Portanto, qualquer pessoa chega lá e diz, pá, eles ofereceram 3 milhões, oferece 3 milhões e 1, ganhei, pronto. Pá, para uma DAO deverá ser feita exclusivamente por pessoas singulares. Está aqui o António a dizer. Não poderá ser um consórcio de empresas reunidas numa DAO, mas repara, António, mas... Sim, ou podem delegar votos também, não é? Não, mas isso já acontece, não é? Mas isso acontece tudo hoje em dia. Em grande parte delas delegam os votos, que no fundo é isso, mas repara, as empresas... Mas é o que eu digo, nós às vezes falamos de entidades como se não fossem pessoas, e é muito mais fácil nós vermos isso como pessoas, não é? Porque uma empresa são pessoas na mesma. Há um gajo que manda, há uma share com um board que manda, mas são pessoas, não deixa de ser pessoas. Ter lá uma coisa à frente a dizer um nome de uma empresa qualquer é irrelevante. Isto, pá, isto que interessa são as decisões. O que é que as toma? Uma DAO é um gajo com muitos tokens numa empresa, é uma share, é um gajo com muitas as ações. Prato, basicamente a diferença é esta, não é? Então, assim, pá, se pensarmos mesmo nisso, dá alguma diferença. Ok. É quem tem podido um é shares e o outro é tokens. Não, mas era nesse sentido o que eu dizia da delegação. pá, o pessoal que tem poucos se juntarem muitos. Mas isso fazem, então isso foi. Pois, aí passam a ter poder de voto ou pá. Mas aí estás a confiar que há um gajo que vai votar nos teus, tipo, consoante aquilo que tu queres, não é? Mas pá, pode não acontecer. Ah, sim. Isso, basicamente, é o que acontece quando tu delegas tokens para os blockchains que são de delegação. Não, mas é, repara, e meses projetos... Delegar para uma pessoa que vai decidir por ti, para o que é que está a rede a seguir. Sim, tens de confiar nessa pessoa que estás a transferir, não é? E vou-te dizer que em 99% dos casos, dos projetos que fazem isso, ou seja, que te perguntam se queres delegar, ou que te, pá, dizem que tens de delegar, tipo cardeiro, whatever que seja, pá, tu não sabes a que é que está a delegar, a partir da maior parte das pessoas delegam, tipo, aleatoriamente, é o gajo que tem mais naquele momento, ou para o top, bora, vou-me ver um nome qualquer e envio, não sabem quem é, tipo, na maior parte das pessoas não sabem. O que tiver menos fios, o que tiver no top, que a partida funciona melhor. É isso, pronto, e siga, está feito. Pronto, não é para conhecer as entidades, não é para mais nada, é só porque parece-te bem naquele momento e tu queres avançar com o teu processo, não é? Queres completar o que estás a fazer agora, mas... Isso faz-me lembrar uma dao que é a nossa democracia, que também há pessoas que voltam lá no partido maior, que é para ganhar. Exato. E, pá, e repare, desculpa, só para terminar, pá, eu acho que Dow's tem muitas coisas boas e más, obviamente, mas acho que é uma forma excelente de nós nos organizarmos num, tipo, num ambiente mais online, digamos assim, mais de metaverso, porque tu consegues, através de um token, ter uma representação direta, pá, eu acho que isso é o melhor, essencialmente é, tipo, é a melhor forma, e a forma que um gajo pode dizer, pá, está bem, mas para ter susto o que antes de comprar, e um gajo diz, pá, não, as Dow's funcionam muito também à base de treasures, ou seja, pagam a quem faz coisas para a Dow, não é? Tipo, isso é um dos pontos das Dow's, portanto, até pode escutar o tempo de ser remunerado, pá, não sei, eu acho que isto é um, pá, parece-me que é interessante, é um esquema interessante, não sei se vai funcionar, mas há imensas, olha, outra Dow que agora está a ter problemas, que é o OHM, o Olympus Dow, pá, que cria bonds e não sei o quê, tipo, é giro, mas, pá, estou com o preço daquilo que é, pá, 80% ou 90% agora, mas aquilo continua, estás a ver, tipo, não morreu, pá, pá, tu está tudo a dizer, mas aquilo já morreu, mas aquilo continua, continua a bonde a funcionar, continua a Dow a operacionar, pá, portanto, eu acho que é por fases, mas eu acho que estão a aparecer a Dow's interessantes, não é? Ou então vais comprar aquelas Dow's das gajas do Open City, tipo, a Maran, aquela gaja que vê, a astróloga, que vê as cenas do preço da Maran, ou a Ayrin Dow, tipo, pá, é ridículo, não é? Mas pronto, a malta está a comprar isso, o que é que se vai fazer? É tipo, é o quê? Ah, estão no seu direito. Estão no seu direito? O mercado livre é assim, é o mercado livre. É isso mesmo, adoro o mercado livre, caralho. O mercado livre mesmo. E no seu piado, não é? Exatamente. E por falar na Dow, que é a nossa democracia, parece que vamos a eleições dia 30, quem lá for. Vocês têm, estão, estão cientes, já têm ideia do que é que cada partido diz sobre a cripto? É que já se vê alguns partidos, volta e meia há notícias que o partido X disse alguma coisa sobre a criptomoedas, mas não, pá, que tenha visto... Eu tenho visto os debates e tal, pá, que estão fora e queria-me tentar minimamente informar do que é que se está a passar e das opiniões, pá, realmente não se ouve nada. Assim, diretamente, não ouço nada. É pá, o Cripto Café já mandou um e-mail a todos os partidos com representação parlamentar, para ver se algum queria cá vir demonstrar a sua posição em relação a criptomoedas. Até agora houve um partido que respondeu, não estamos a zeros, o que é engraçado. Ainda não sabemos se vai mesmo vir cá falar ou se entretanto também se esquece, mas só ter respondido já é interessante. Tem havido... Daqui a mais nada já perdeu os votos, portanto, estamos a sentir que ganhar aqui um milhão de votos no Cripto Café. Podem vir na mesma, podem vir na mesma depois, mas antes das eleições era melhor. Pá, eu não me importo que era interessante virem antes, para nós sabermos, pá, podia alterar a nossa posição de voto, mas pode vir depois. Nós ficarmos a saber o que é que os partidos têm a dizer sobre a criptomoedas, acho que é sempre positivo. Pá, o que é que se sabe? Sabemos que a iniciativa liberal diz que quer regular o mercado, mas ainda não havia nenhum lado a dizer o que é que querem fazer ao certo. Isso é um bocado pouco liberal da parte deles, mas... Nós somos liberais, mas para começar a liberalizar temos de regular a malta. Mas vamos regular. Vamos. Eu, por acaso, ainda não tenho muito a dizer que eu até sou a favor da regulação no sentido em que acho que é bom haver esclarecimento. Ou seja, ok, vamos para que sítio? É que temos empresas nacionais que às vezes até querem fazer as coisas corretas, mas não sabem o que é quando se fazer porque não há nada que lhes diga. E trabalham assim um pouco... Sim, pois a medo ou a medo não fazes, não é? É pá, certo, mas imagina, existe um imposto qualquer que tu devias ter pago e não pagaste porque não sabias que existia. Depois, quando chegar a altura de pagar, vais pagar com juros porque devias ter pago, que é assim que as coisas funcionam. Eu sou a favor da regulação no sentido de esclarecer. Sim, tem negócio, mas é fundamental. Sim, sim, sim. As empresas nacionais já pagam impostos, portanto, era mesmo esclarecer em condições. E pronto, estava a falar da iniciativa liberal, que eles dizem só que querem regular, mas não dizem mais grande coisa. E outro partido que já deu o seu parecer, que foi o Libra, que nós já fomos convidados para lá ir há uns meses atrás e estivemos lá em conversa com eles, acho que o Fred ia-se passando porque foi uma conversa interessante, procurem. Por acaso, gostei da conversa. Não estou alinhado com o Libra. Mas qual é a posição deles, afinal? Exatamente. Eles dizem que as criptomoedas têm que ser taxadas. Basicamente. Não dizem o que é que querem taxar, mas têm que ser taxado. Como eu estava a dizer há pouco, que elas já são taxadas. Mas pronto. Eu representaria, olha, eu representaria, tipo, nesse aspecto, os partidos todos com aquele mimo do gás da mão estendida. Sim. Sim, o nosso mimo para o Patreon. Exato. E, basicamente, dizem que tem que ser taxado e falam na questão ambiental, que a desmineração das criptomoedas é bastante prejudicial para o ambiente. Ah, pois, essa é o do costume. Sim. O que o Libra me respondeu na pergunta que eu lhes fiz no AMA, que eles deram no Reddit, foi, olá, o Libra defende que as criptomoedas devem ser taxadas, desde logo, pelo enorme impacto ecológico que geram sem que isso signifique qualquer melhoria social. Mas mais, é essencial que o Estado alargue a diversidade das suas... Mas mais, é necessário, é essencial que o Estado alargue e diversifique as suas fontes de rendimento, precavendo as alterações da receita no futuro. Uma outra razão é a evitar que as criptomoedas se tornem numa fonte de ainda maior especulação financeira e acolhimento da economia oculta, incluindo criminalidade. Vocês estavam a dizer que eles não falavam de criminalidade? Aparecia agora o Renato Alexandre a ler. Tem um bom coquetel assim, tudo misturado. Sim. Portanto é... Cheio de bons words. É só... Mas ao menos tem uma posição, vá. Agora queremos a posição dos outros. Sim. Podemos concordar, podemos discordar, mas existe posição. Ok. Esperemos para saber posições de outros partidos. Vamos seguir em frente. Eu continuo a explorar o ecossistema do Secret. O projeto tentado a crescer. Esta semana lançaram uma carrada de parcerias com a FTX, o OVI. E houve uma notícia interessante que está relacionada... Estando relacionado com o Secret, não está relacionado com o Secret, que é a Intel vai descontinuar processadores com SGX, que basicamente é a tecnologia que a Secret utiliza para manter os seus contratos privados. Vai descontinuar os processadores para o mercado de desktops, normal, de consumidor final. Os processadores com essa tecnologia vão continuar a ser fabricados para servidores. Mas, na minha opinião, é um bocado preocupante que o hardware deles, que eles utilizam, que lhes é necessário, esteja assim tão... Dependente. Dependente, sim. Tão processador específico de uma marca específica. Ainda possível uma tecnologia que já teve bastantes problemas, supostamente. E não é possível. E não é possível. É pá. Um parque. Eu estive a ler, parece que mesmo nas pessoas, em tal como tem o SGX, é possível imular, mas tens uma perca de rendimento. Performance. É o que se... A rondar hoje 80%. 80, 90%. Ok. É um non-go. Esta tecnologia também é utilizada para ler Blu-rays. Já agora, se quiseres, se tiveres Blu-ray 4K e quiseres ver o teu Blu-ray no PC, que ninguém usa, mas pronto, se quiseres fazer isso, precisas ter um processador com esta tecnologia. Que vai ser descontinuado. Que vai ser descontinuado, exatamente. Os Blu-rays vão deixar de funcionar. É engraçado porque para a AMD nem sequer há solução. Simplesmente não funciona. Tens uma AMD, não podes validar transações na SQL. Top. Não sei se vocês se lembram daquele bug que existiu há uns anos, da Intel, que basicamente os processos podiam comunicar uns com os outros, quando não é suposto. E a correção que lançaram para Linux, para o carnel de Linux, era basicamente, se processador for igual a Intel, então está comprometido. Pá. Logo. Era o Heartbleed? Heartbleed? Saíram dois na mesma altura. Já não me lembro como é que se chama a cena. Pá, além disso, pá, o Secret tentado, como eu estava a dizer, tentado lançar cenas. Já tem a... o seu... o OpenSea deles, que é o Stash. Andamos a ver se trazemos cá alguém para falar do projeto. E há uma cena que eu queria discutir aqui com o Fubrocas, que é, nós já há umas semanas falámos de um projeto que arranjou solução de prevenir o front-running, que era basicamente transformar a mempool, fazer mempool privada, que só certas pessoas é que podiam acessar a mempool. O pessoal da Secret diz que previne o front-running basicamente fazendo os contratos todos privados. Sim, certo. Também previne, claro. Sim, mas isso... Mas eu gosto mais da outra solução de ia, se calhar. Mas sim, mas pôr os smart contracts todos privados, claro que previne esse aspecto de front-running. Sim, é verdade. Sim, é uma solução. Sim, sim, sim. É engraçado. Parece-se mais complexo, mas sim, mas é verdade. Podem vir a... Sim, mas ter a mempool só visível para alguns também... Não, não, não. Isto era outro... Pois, também tem problemas. Também tem problemas. Era o problema do front-running para esses, não é? Exatamente. Não, Kiko, o contrato é privado. É tudo. Não, não, não. Eu dizia na solução, na outra solução. Outra solução não funciona, como é evidente. Não, não funciona. Pois. A outra solução tem sempre... O problema do front-running vai sempre existir. Parece-me a mim. Nesse aspecto, a partir do momento que não há privacidade, digamos assim. Nesse aspecto das transações desmontantes. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Porque se tu consegues ver o que é que o contrato faz, que é suposto... Não tens sempre o operador, não é, também. Mas quer dizer... Sempre está realizado o contrato. Sabes que eu vou fazer uma... Por acaso, isto não é uma previsão para fazer daquelas da aposta, mas é uma previsão que eu acho que cada vez vão haver mais... Como é que eu lhe explicar? Não é que os contratos não sejam verificados, mas há partes de contratos ou contratos específicos que fazem parte de outros contratos que não são verificados. Para tu teres isso. Porque a única forma de tu teres de proteger contra a concorrência é... Ou é através de uma licença, estás a ver que está bem, que é o que é, ou então é através da não verificação dos contratos. Porque se tu não verificas o contrato, tu não consegues ver qual é o contrato. Tu consegues ver que o contrato existe, não consegues ver as funções do contrato. Ou consegues interagir com o contrato sem se... Mas não consegues nunca saber quais as suas funções são. Só com uma interface que te diga que tipo de coisa é que são as funções que estás a interagir, basicamente. Pá, é mais perigoso porque não consegues confirmar o que está a acontecer, mas pronto, mas é a única hipótese do texto de esconder basicamente a informação que está a acontecer. É, tipo assim, é talvez da não verificação do contrato e das... Porque escondes o que é que o contrato faz e o que as funções fazem, basicamente. Só tu é que contes a EBI do contrato, o que te pode dar o decode da interface. Mas eu aí diria, ok, eu percebo que o contrato não está visível para todos, que é difícil de saber o que é que se passa lá. Não, o contrato está visível, não consegues é fazer decode do contrato sem o código dele, basicamente. É isso, é essa parte que eu queria saber. Ok, o contrato está compilado. Está tudo compilado, está tudo direitinho a funcionar. Não consegues saber o que é que ele faz. Diretamente, sem interagir com ele. Eu aí diria que consegues fazer um decode à parte do contrato. Achas que não? Yep, não consegues. Eu claramente não consigo. Eu estou a dizer que... Não, não, ninguém consegue. Não consegues, se não tiveres o contrato. Tipo, pô pá, se calhar não... Fazer a linguagem máquina. Não, tu conseguir e... Pá, repara... Fazer um reverse engineer. Não, tu queres fazer reverse engineer tudo, mas porra, está bem, mas a trabalhar é que... Pá, está bem, mas esquece isso. Ok, mas é possível, se houver incentivo... Não é possível, tudo é possível fazer, mas tipo... Se existe um incentivo, é possível que creschemos a esse ponto e é... Não, certo, certo, certo. Eu não digo não. Estou a dizer que neste momento eu nunca vi ninguém fazer o reverse engineer de um contrato que não seja público. Até porque, ao que eu te digo, é muito difícil. Estás a ver tudo. Pá, cento e 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 cento. Pelo brute force. O brute force não resulta, mas um debug ao código binário dele. Pá, estou a dizer código binário, nem sei se é código binário, mas... Em último caso, aquele é código máquina. É assembly. Fazes um debug ao que ele faz por trás e... Não, não, certo. Tu eventualmente consegues chegar lá. Eu não digo o contrário. Estou a dizer que, pronto, da maneira tradicional de tu interagis com o contrário, estás a ver? Não consegues, claro. Pronto. E, por exemplo, eu vou... Pá, eu uso sempre este exemplo porque eu acho que é um exemplo que é o mais fácil, se calhar, de perceber, que é a SushiSwap, que toda a gente usa. Eu, inclusive, uso muito a SushiSwap porque tenho os melhores routers. Nos routers não são públicos. Ou seja, o contrato existe, tu interagis com eles, mas tu consegues ver qual é o router. Pá, e faz todo o sentido. Eles não vão estar a dar o ganha-pão ao mercado todo. É assim que nós fazemos os routings. Ópá, claro que não vão fazer isso. O contrato não é verificado. E esse contrato não é verificado. Porquê? Porque eles não querem que se saiba o que é que aquele contrato faz. Ou seja, é possível fazer o debug. Pá, desculpa, o reverse engineer é só que, tipo, a trabalhar... Nunca ninguém fez isso, é porque não é uma coisa assim tão simples. Eu não consigo fazer, mas pá... Não, não, claramente. Claramente, obrigado ao Malman, porra. Não, não. Eu sei que sou um BIM, mas porra, Malman. Diria que é uma questão de incentivo. Não, não sei se é só incentivo. Digo-lhe já que não sei se é só incentivo. Porque eu acho que há um incentivo gigante em saber qual é o routing da sushi swap. Se calhar, diria-me. Se calhar não há, mas parece-me que há, não é? Ou se calhar não há. Pronto, não sei. Não há no sentido que... Sim, que seja da concorrência. Pois, talvez. Sim, sim, certo. Não sei. Mas se eu estou a só dar um exemplo, estou a só dar um exemplo, pá... Mas provavelmente, e eu concordo contigo, eventualmente vai ser possível fazer isso, não é? Ou se calhar já é possível fazer e há malta que consegue fazer, mas pronto. Mas, pá, eu acho que já há muito pouca gente que consegue utilizar, tipo, smart contracts diretamente no heteroscan da vida. Estás a ver? Dentro desse malta o quê? Eu não consigo. Não, tu consegues, claro que consegues, não é por aí? Mas dentro da malta que usa o App3, não há assim tanta gente que faça isso. E dos que fazem, pá, deve ser mais um por cento daquilo que consegue fazer isso. Se calhar, ou tipo, há uma minoria mesmo ridícula, pá, diria. Que é capaz de fazer esse reverse engineer, acho eu. Mas eu posso estar errado. Isso é só postas de pescada. Pá, estávamos a falar em apostas, nós realmente hoje estávamos por fazer apostas, mas o Riklas baldou-se, o BK já se vem embora. Eu estou pronto, fazemos para a semana. Fazemos para a semana. Vou deixar só aqui a última notícia do dia, antes de fecharmos, que é o Craig Wright vai processar os devs do Bitcoin SB. Basicamente. Plot twist, não. Plot twist. O homem processa toda a gente. Ele diz que perdeu um hacker qualquer, roubou-lhe 14 milhões de moedas, que claramente pertencem a ele, e ele quer que os devs lhe deem as moedas. Mas que é, mas, pá, isso é ridículo. Mas para o Bitcoin SB. Sim, sim, sim. Vai processar 15 pessoas e uma companhia suíça. Mas porquê? Não, não, está processar. Mas porquê? Deve ser para eles alterarem o código do Bitcoin SB e para lhe darem as moedas. Pá, mas isso é ridículo, mano. Coisa simples. Pá. Faz um fork, ele pode fazer um fork, é o da True Bitcoin Seltoschivision. É, pá, eu aqui só queria tirar um... 2.0. Uma coisa que é... Ok, isto é estúpido, isto claramente é estúpido. Craig Wright vai fazer merda só porque pode. Porque tem dinheiro para processar a gente. Também que processar a gente não custa muito, é só ter dinheiro. Mas eu pensava que ele tinha dito que a Bitcoin funcionava, tipo, se ele dissesse aos tribunais eles se faziam e pronto, então não é assim. É o que ele está a fazer, é o que ele está a fazer. Ok, ok, está bem. O que eu queria dizer em relação a isto é que quando os devs são públicos, qualquer pessoa pode meter-se com eles. E é o que está a acontecer aqui. Ou seja, se eu me sentiasse... Pá, vou dar outro exemplo... Pá, podem-se meter com eles, mas lá está, mas a blockchain continua. O código não quer saber. Nós podemos saber... Ok, o Satoshi é o Adam Beck. Alguém mata o Adam Beck. Exato. E o Bitcoin continua. E eles obrigam os devs a fazer um forque. E os mineradores não aprovam um forque, não minam nesse forque agora. Que processos que é os mineradores? É pá, certo, mas... Não, isso é como a cena do Ethereum, não é? Tipo, o Vitalik Forkou, mas a comunidade foi atrás dele. Claro, claro, escolheu. E em última instância, não é? É isso. É pá, amanhã os devs do Bitcoin fazem uma cena boeta estranha qualquer, não sei, agora me estou a pensar. E pá, a malta pode simplesmente decidir que não. Pois? Que fica na cena em que está. Mas pensa noutro tipo de projeto que, pá, onde há admin keys, agora estamos a falar dos projetos que são mais centralizados, os devs poderem ser processados só porque sim, pá, é mau. Podem ser realmente coagidos a fazer alguma coisa. E aqui, lá está, aqui já vai do projeto em si, porque se o projeto for mais centralizado, claramente pode levar com estes, não vou faltar a palavra, com estes abrigações. Sim, mas pá, sei lá, nesse caso, em última instância, pá, sei lá, é um bocado como aconteceu com outro tipo de mercados, não é? Exato. Em que a malta, pá, quem não quis fazer rugby, deu a hipótese à malta de tirar os fundos antes de fechar e pá, num caso do Masushi ou do Dura ser coagida, eles podiam literalmente fazer o mesmo, não é? Tipo, malta, ok, quem quiser, saia, rápido. Eu estou aqui, António, é que a minha postura em relação ao CryptoCafé, ou ao meu início, quando começámos o CryptoCafé, que eu não aceitava nenhum projeto de cripto que não fosse completamente descentralizado e agora já é um projeto de cripto, não é mesmo? Estou a evoluir, não sei se vai ser tão mal. É a evolução natural das coisas. É a evolução natural. A gente está nos extremos, mas passas a ir mais para o centro. É normal, é o quê? É a idade, Malman, é a idade. A idade, a idade acaba-me, pá. É, o vinho está a amadurecer, Malman, tens de ver mais isso. Opa, mas, pois, olha, acho que é daquelas conversas, isso é daquelas conversas que, tipo, nunca vamos chegar a uma conclusão, estás a ver? É o que é e pá... Sim, sim, é só para deixar os nossos ouvintes a pensar. Sim, sim, exato, mas é importante, mas eu acho que é importante o pessoal pensar sempre nisso, nos espectros, no... Pá, na sua... Eu acho que o mais importante é sempre, tipo, quanto é que eles são dispostos a perder, não é? Tipo, basicamente, para fazer qualquer coisa, não é? Mas pronto. E a mais básica é guardem sempre as vossas criptas convosco, se puderem. Se tiverem essa possibilidade. Evitem os hacks. E evitem. Podem ser aqueados no vosso próprio IPC, mas pronto. Claro. Mas dá menos. Acho que dói sempre menos, um bocadinho. Quando a culpa é mesmo tua, e tipo, pá, pronto. É pá, o problema é... Agora, quando deixaste na carteira... Mas tens as duas fases da moeda, que é, ok, a culpa foi do outro, o outro é que é culpado. Quando a culpa é tua, tens-te a culpa a ti próprio, não sei, depende de pessoa para pessoa. Pois, eu prefiro culpar o meu índice, já, do que estar a culpar o outro. Mas pronto. Exato. Sim, 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 sim. Exatamente. Cada um aqui faz a sua própria escolha. Ok. Maltinho, estamos a chegar a uma hora. Este, para a semana, ver se fazemos as nossas apostas. O nosso almoço continua de pé para dia 29. Ainda estamos à procura de sítio. Se quiserem vir almoçar connosco, mandem-nos uma mensagem no telegrama ou no... Qual é que é o dia? Dia 29. Dia 29, ouvintes. E Fubroca? Sábado. Top. Agora, o Fubroca já não pode, pá, temos que mudar. Não, não, estava só a confirmar que era para saber, dia 29, não é? É para fechar as ilícias. Podem, exatamente. É o último início. No dia 29, vamos dizer a sério que a partida que vocês têm que votar, têm que ir. Exato. Ok, obrigado por nos terem ouvido mais uma vez. Este episódio foi editado pelo Sr. Podcast, o Alex. Se vocês tiverem um podcast e não quiserem ter trabalho a ir fazer edição como é o nosso caso, contactem-me, que ele vai aceitar a cripta. Então, promessa é minha. E pá, até para a semana. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoKKPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.